E aí ele desapareceu da tela e agora ele surge! Meu Deus! Uma coisa linda, maravilhosa, um bebê cabeludo. Uma criança inglesa. Loirinho, com o cabelo escorridinho na testa. Vindo entre a OTAN e a Rússia e também citando a China, que é uma aliada de Moscou. O Cate gostoso aí é do Lucas? É, ele não pôde ir pra creche hoje, a Patrícia tá trabalhando, aí eu tive que trazer ele. Uma coisa de última hora, eu não tenho família aqui, minha esposa é da República da Irlanda, também não. E aí, de última hora, a gente precisou se virar. Ela tinha uma reunião importante pela manhã, e aí a gente combinou que eu faria o turno da manhã com o Lucas e ela da tarde. Pois é, a imprensa aqui da Europa afirma que o Paris Saint-Germain não conta com ele pra próxima temporada. A cúpula da OTAN, que acontece em Madri, na Espanha... Não, filho, coloca aqui de volta.